Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo e vocês estão aqui no canal da Mônica Você sabe o que eu pedi, tudo bem? Eu vou apagar isso aí Oi gente, tudo bem? Hoje um vídeo diferente aqui no canal Eu trouxe o Leonardo, meu marido, que estava um pouquinho sumido Não da área de membros, pessoal de lá, eu acho que ainda não está com saudade dele não Porque a gente gravou um vídeo recentemente pra lá Mas por aqui no canal ele andava bem sumido E eu tive a ideia de testar os conhecimentos do Leonardo a meu respeito Calma, calma Sobre as minhas leituras e sobre aqui o canal também, tá bom? Tá, quero ver essas perguntas aí Então gente, já deixa aquele like no vídeo, tá? Pra ver se o Leonardo se anima também pra aparecer mais vezes por aqui E deem sugestões também pra gente, né amor? Ah, eu tô sempre animado, só chamar que a gente vem... Só que tem que ter assunto, né? É, verdade Bom, vamos lá, então eu fiz algumas perguntinhas Ele não sabe quais são suas perguntas Eu não dei esse mole não, dele ver antes, tá? As perguntas, tá aqui E vamos lá, vamos começar Leonardo, eu quero que você diga Três dos meus livros favoritos Vocês sabem que eu não tenho um livro favorito Mas eu tenho alguns, assim, né? Que tomam mais no meu coração Diga três Bom, eu vou num que é muito fácil pra mim Que é a Jane A Não tem como falar que não tá certo, né? Acertei? Bom, segundo eu vou chutar aí um... Charles Dickens Charles Dickens, tem gente, Leonardo, demais Agora, como o livro é... Ai, caramba, é... Oliver Twist? Nossa, Leonardo Não? É algo muito feio Não Você vê que a gente já percebe Quando a pessoa não acompanha os vídeos do canal, né, gente? Porque recentemente vocês sabem Que eu falei de dois livros do Dickens Que eu fiquei na dúvida De qual eu gostava mais E aí depois eu acabei, né? Indo mais pro lado de um E nenhum deles é Oliver Twist, né? Então vocês que estão vendo É que ele tá prestigiando o canal Ah, eu sou muito esquecido, né? Não, você não é nada esquecido, não Porque você não tá vendo Tá É... Fala aí, mais um livro, vai Tu já queimou aí tua chance Ah, eu vou chutar aí também o Irmãos Karamazzo Ah, aí sim Ah, é? Então vai de três chances Nossa, acertei duas, pô Acertei duas, tá bom Do Dickens, vocês sabem, né? Que o que eu gosto mais é Grandes Esperanças Ah, tá Pô Esqueci disso E qual que é o outro? Que eu fiquei na dúvida Foi entre Grandes Esperanças e o que eu li recentemente Eu ainda tô dando um Dickens, gente Não, tá feio Deixa eu falar Ah, isso aqui ele vai saber Leonardo, um livro que eu detestei Que eu falei muito mal Quer pegar? Que foi indicação minha Clarice, não tem como ele não saber Ele que me indicou essa bomba Foi indicação minha, ela não gostou Pô, um livro legal Pega o livro aí, para mostrar o pessoal O Clube do Crime das Quintas-feiras Dá pra ver aí? Dá, dá pra ver Beleza O Richard Grossman É um livro que eu gosto, né? De investigação, mistério E esse livro é contemporâneo, né? Mas não, o problema não é ser contemporâneo O problema é que eu não gostei da escrita Do Estudio Osmão Ela não gostou Ele traz aqui Os aposentados, né? Eu sempre me chamo a atenção na narrativa Que são os aposentados que investigam crimes Assim, né? Eles vivem numa... Como é o nome daquilo? Um condomínio fechado, uma coisa assim, sabe? Não chega assim Não, não é uma casa de repouso, não Não é uma casa de repouso, mas Eles vivem juntos, assim É, cada um em seu apartamento Mas ali todo mundo tem mais 70, entendeu? E na aposentadoria deles Eles resolveram solucionar crimes Antigos, assim Que não... Ficaram sem solução Isso E a Mônica não gostou Não sei por quê Não, a premissa é muito boa Você ouvindo assim Parece que vai ser no mínimo divertido Mas no decorrer da história, nossa Eu até pensei que eu não ia terminar, sabe? Foi um esforço Eu gostei bastante desse livro Já tô... Acho que eu comprei o segundo e... Não, comprei e leu Comprei e li Tu não leu o terceiro Não tem, né? O terceiro Eu não tenho ainda, mas eu vou continuar lendo A próxima pergunta que eu separei aqui pra ele é o seguinte Qual livro fez com que eu me apaixonasse por literatura? Qual livro foi assim que eu li e eu falei Caramba, eu gosto disso, eu gosto de ler Aí eu passei aí em livrarias, olhar os livros Me despertou pra leitura Qual livro? Caramba, eu não sei Te despertou pra... Tem que pensar na Mônica adolescente O Mundo de Sofia Acertei? Quase Teve um antes É... As Brumas de Alba Olha! Isso é danada, hein? As Brumas de Alba Eu falei com 12 anos O Mundo de Sofia acho que eu tinha uns 14 Eu me apaixonei, gente Li os quatro livros que na época Saia assim, separadinho, né? Em quatro volumes Hoje acho que é um volume único Que vocês encontram aí E eu amei aquela história Nunca mais li, tá? O Mundo de Sofia eu reli Depois de muitos anos Mas As Brumas de Alba não Mas eu realmente fiquei encantada Ia na biblioteca da escola depois disso Passeava, entrava em livrarias Foi bem legal Muito bem, Leonardo E agora eu vou ver se ele vai acertar É assim O livro mais difícil que eu já li Mais difícil? Em que sentido? De... Eu tive mais dificuldade de compreensão Compreensão Tem um livro, ó Tem um vídeo aqui no canal Que eu só falo disso, gente São os livros mais difíceis que eu já li Aí vê se ela assistiu William Faulkner O... Calma, eu esqueci o nome do título É... Tu lembrou? Não, o nome dela Tu lembrou o nome do autor O Sonho e a Fúria O Sonho e a Fúria E tem... Esse eu entendi O que eu achei mais difícil Eu não entendi O Borges lá Como é que é o... Acertei Ai, eu jurava que ia errar essa Fala o nome Ah, esqueci o nome Mas é do... Ai, caramba Pô, acertei a metade aí Pega ele aí, então Cadê? Ele acertou o nome do autor E o título é difícil, né, gente? Vamos dar um desconto aqui pra ele Mostra aí, pessoal Esse livro aqui, ó O Aleph Esse é um livro de contos, tá, gente? Muita gente já leu E eu não entendi nada, tá bom? Foi o único Borges que eu li E ele tá guardadinho aí na minha estante Vamos ver Mais pra frente eu vou tentar reler E ver se eu entendo alguma coisa Me subestimou aí Eu acertei Não, não Não se acha não, tá? Ah, essa também é muito fácil Mas enfim O personagem que eu mais amo na literatura Tu vai fazer tipo agora? Qual o personagem que eu mais gosto? Gené? É lógico Ah, é porque eu fiquei... Era tão ótimo Ah, é Pega o livro que eu só vejo Essa edição é bonita Mostra pro pessoal Que a gente não mostrou Eu tenho nessa edição da Zahar Ah, eu tenho também uma edição no original Que eu ganhei da Mônica Que é inscrita aqui no canal E é da Penguin Classics Ah, essa daqui, ó Essa edição aqui Que eu vou ler Ai, gente Será que eu vou entender isso aqui? Coisa maravilhosa que eu tenho Mas enfim Eu tenho duas edições desse livro E é claro também A minha personagem favorita Agora o contrário O personagem que eu mais detesto Nossa, eu ia falar já junto com ela Porque isso aí eu sei De cara Que é um personagem do livro do William Falk Que é Jason O Jason Gente, ele decorou isso Ele não esquece É, realmente é o Jason De O Sonha Fura É claro que eu acho O Iago Da peça Othello De Shakespeare Pior que o Jason Mas assim A relação que eu tive Assim, durante a leitura O meu sentimento A minha revolta Não teve comparação, sabe? O Jason realmente Me irritou muito Engraçado é que eu não li Nada disso E eu sei o nome De todos os personagens Ah, essa aqui é interessante Vamos ver se ele vai saber Gente, qual livro Eu demorei mais tempo Pra ler? Fala de biografia? É livro A biografia do Hitler Foi? Sim É? Pega aí pra eu mostrar Mostra por que eu demorei tanto também, né? Vou mostrar sim Que é um calhamaço Um calhamaço de mil páginas Enorme Só que não é só questão assim De número de páginas, né? É o conteúdo, né? Muita informação Coisas políticas, né? E eu falei isso também Julgando por mim Que eu tô mais de um ano Lendo esse livro Ele parou? Ele não tá direto, né? Agora tu parou, por exemplo? Agora eu parei pra Eu tô na leitura conjunta, né? Tô lendo o nome da Rosa Com ela, né? Com o pessoal E... Deu tá dois meses, né? Com todos os meses É, terminando essa leitura Foram dois meses, né? Eu tava... Eu tinha... Eu tinha pegado firme aqui Na biografia Mas... Eu parei aí Durante esses dois meses E vou retomar agora Então, gente Eu demorei nove meses Pra ler esse livro, tá? A minha programação Era pra ler em quatro meses Só que aí eu comecei A fazer leituras conjuntas Tive que diminuir muito o ritmo E aí eu demorei nove meses Ah, essa aqui tu vai saber Qual foi o primeiro vídeo do canal? O eleito? Não, você... De onde tu tirou isso? O eleito? Eu perguntei... Tem esse livro do Thomas Mann Eu fiz resenha aqui Nossa, que memória doida tu tem Mas foi? Foi isso? Não Foi um dos primeiros Mas não foi o primeiro Não foi sobre um livro Pai Gorriou? É arquiteto Ele tá falando sobre os vídeos Leonardo É... Como você tem uma memória muito boa Eu tô, assim, realmente feliz com isso Eu vou te dar uma dica Foi uma PEG É... 50%? Gente, ele tirou seus negócios Eu não imaginava que ele... Não O primeiro vídeo desse canal Que, aliás, gente Não está mais disponível Porque eu tive que tirar Ele tava com áudio horroroso Acabava desincronizado Eu tive que tirar Foi a tag Calhamaços Ah, é E aí depois Eu gravei de novo, tá? Então, se vocês quiserem ver Tem esse vídeo no canal Só que é de uma segunda vez, sabe? É a segunda vez que eu gravei, né? Eu não lembrei Mas eu lembro da roupa que tu tava Eu tava com uma blusa roxa Tava mesmo Caraca Ah, essa aqui é difícil Qual foi a primeira resenha do canal? Pô, a primeira resenha? Eu fui abusada Pai Gorriou Não Eu fui abusada Eu falei já de um livro A Lissa quer aparecer, gente Mostra a Lissa Ela quer aparecer, aparece Vem A Lissa está o tempo todo aqui com a gente Mostra Quer aparecer, aparece Pronto Aqui, a Lissa, ó Ah, a Lissa aqui Vai lá Apareceu? Dá oi, pessoal Tamo terminando já Já vai passear Tá bom? Tá bom? Dá a ver Não quer dar beijo na mãe? Não, então vai lá Então vai pro chão, né? Seguindo, então, tá? Depois a gente dá a devida atenção A Lissa Que tava pedindo atenção aqui da gente Continua pedindo, mas enfim É... Qual a primeira resenha? Foi a Usada Um livro... Foi um russo? Não Não É um livro do século XX É um livro considerado difícil Muita gente gosta, muita gente não gosta Divide opiniões Eu amei Tu já falou desse livro aqui? Eu já falei? O Eleito? Não, ele se esmou com o Eleito O Eleito não é difícil Pô, não lembro O Som e a Fúria Ah, a gente foi a primeira vez Pô, é a primeira resenha que eu fiz Seguindo aqui, gente Qual foi? Ah, esse é muito fácil Mas eu tinha que perguntar Qual foi? A primeira leitura conjunta que eu organizei Ah, pô, isso é fácil Da Shin Han Ué, falou o nome do livro? É, eu tava me furtindo da memória Mas As Boas Mulheres da China As Boas Mulheres da China Que ele participou, aliás Eu participei também Puta livro Pequenininho, mas muito impactante E aí, Leonardo Quantas leituras conjuntas Eu fiz no ano passado? Quatro Eu nem... Tô que nem o Ronaldinho Eu nem olho pra... Ele só toca Eu só toco Agora tu vai falar quais? Já que tá tão sabido Vai, As Boas Mulheres da China Foram duas da Shin Han Em Terro Celestial As Boas Mulheres da China Foi uma que eu abandonei Eu fui uma galera Eu abandonei porque Eu não curti tanto É... Do Hemingway Ai, caramba Me fugiu o nome Mas é do Hemingway o livro É... Adeusas Ames Adeusas Ames É esse e... Eu já falei em Terro Celestial, né? Falou É... Faltando o que você não participou As Vinhas da Ira As Vinhas da Ira Caramba Impressionada Tinha que ter errado É maridão, pô É maridão Não, é... É mesmo Ai, gente, peraí Ah, vamos ver se ele sabe essa Um livro que eu quero muito ler Tô doida pra ler esse livro Vou dar uma dica pra ele Esse livro está aqui na estante Eu já tenho Miromart, a próxima leitura conjunta Obrigada pelo comercial Pela propaganda Eu levantei, mas curta Não, mas eu sei Não, a pessoa sabe que eu sou super verdadeira com eles Um livro que eu tô querendo ler já há muito, muito, muito tempo É de um escritor russo Qual livro que você não leu do... Eu ganhei de presente Ah, Leonardo, tá... Eu ganhei de presente? De Página Geotep Ah, meu Deus Esqueci o nome Caramba, amor Olha que instante, amor Ah, esqueci É muito livro Não vou... Mas é enorme esse livro Guerra e Paz Guerra e Paz Bom, estamos indo já pro final Aqui Vamos ver se ele vai saber Qual foi o livro que eu mais gostei de ler no ano passado Meu favorito Tem um vídeo no canal Com as minhas melhores leituras Do ano passado, né? Aí a gente vê que ele não assistiu É um livro que eu acho que eu tomei spoiler Num livro que eu li do Dan Brown Origem Ele conta o final de Homens e Ratos Nossa, eu nem li esse livro no ano passado, amor Não, eu errei O livro que eu mais gostei de ler no ano passado Pô, tu leu muito com bastante coisa Mas eu falei muito do livro Pô, tu não leu Homens e Ratos no ano passado? Não, acho que foi no outro Eu li As Minhas da Ira no passado, do John Spider É um livro curtinho Não vai saber Não, não lembro Eu dei de presente esse livro Ah, não, não lembro o nome do título Ah, não lembro Ah, não é acertar nunca As Brasas Por que você não vê o vídeo? Ótimo, eu vi o vídeo tudo Vê, vê As Brasas do Sandor Mara Vamos lá para a última, não, penúltima Não, a última questão agora mesmo Ixi, essa ali também não vai saber O primeiro livro que eu li esse ano Pausa dramática aqui Deixa eu ver onde ele tá Não sei Não sabe? Não sei Sêneca Sobre a brevidade da vida Isso eu quero ler também Ah, isso tu vai gostar O Leonardo gosta assim de estoicismo, né? E esse livro aqui tá no meu desafio de 12 livros Que aliás eu tô bem atrasada Só acho que eu só li esse livro No desafio nós já estamos quase, né? Em abril Eu acho que eu vou colocar esse vídeo Mas já vai ser abrido, né? Mas enfim Então o primeiro livro que eu li foi sobre a brevidade da vida E é isso Gostaram do vídeo? Gente, você gostou? Quer falar mais alguma coisa? Mostrar o seu conhecimento Sobre as minhas leituras Do seu desconhecimento Sobre os vídeos desse canal Já acabou Já? Queria mais? Eu fui bem, né? Pô Ai, a gente não marcou Será que a gente ia aqui? Ah, na edição eu posso marcar, né? Na edição eu posso fazer isso Se eu tiver uma puta pontuação Tu lava o banheiro É isso, jamais Aqui em casa tudo é bem dividido O banheiro é seu Não vai se livrar, não Ai, gente É isso Se vocês tiverem alguma sugestão de tema Assim pro Leonardo gravar aqui comigo Ou quiserem saber alguma coisa Sobre as leituras do Léo também Que o meu também gosta de ler Claro, que ele lê bem menos do que eu, né? Ele lê um livro por mês Mais devagarinho Mas ele gosta muito de ler também Ah, é isso Eu gostei de participar Não sou um leitor tão intenso quanto a Mônica Nem um pouquinho também Um pouquinho a gente vai conversando A gente vai conversando Aqui com vocês também, gente Então é isso Obrigada pra vocês assistirem Obrigada por participar Ah, comigo o negócio? Achei que era com o pessoal Obrigado Não, eu que agradeço De estar aqui De ser convidado pra participar Desse... Canal maravilhoso Maravilhoso É isso, gente Espero vocês no próximo vídeo Até lá Tchau, tchau 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 Tchau